E aí galera, quer assistir o nosso canal? Uff, nosso canal. E aí galera, quem fala é esse Jotibão Galário? Mais uma vez eu trouxe o Jotibão Ferreira! Uh! Bora no meu canal, deixa o like aqui, deixa o like lá, inscreve aqui, se inscreve lá. Batendo mil inscritos aqui, ele vai pular de um prédio. Mentira! Não. Ó galera, hoje nós vamos fazer o que? Like, dislike? Ou gravar junto? É, gravar junto. Nós vamos fazer os papelzinhos. Não, quer dizer, nós já fiz. Não, vamos fazer. A gente vai fazer assim, ó. Eu falo três nomes pra ele, ele fala três nomes pra mim. Melhor. A gente vai fazer, já voltamos. Fica aí comigo. Galera, voltei, galera. Nós já fiz aqui, ó. Os papelzinhos. Os papelzinhos tem seis, né? É, tem seis. Três pra mim, três pra ele. Ele escreveu três, ele escreveu três, viu? É, galera. Bora lá. Mentira, eu escrevi tudo. Mentira. Mas é o que disse. É, galera. Não erramos pausa, não, né? Não, sem cortes. Vai, galera. Sem cortes. Ainda vai pegar o dele. Vai. Vamos aqui na frente. Vou pegar a Flamengo três. Tu pega e tu amostra aí. Um, dois, três. Aí tu amostra aí os três. Aí eu vou editar. Aí vai aparecer aí, galera. Não consigo. Então, se a gente conseguir, a gente botar a foto. Vocês não vão nem entender. Olha aí. Pode olhar. Não, vai tá aparecendo aí a foto do meu. Vai tá aparecendo o Jonas, aí a foto do meu. Melhor, né? Não, não. Vai, a mostra. Aí eu coloco o nomezinho. Já mostrei? Aí eu coloco o nomezinho. Eita. Será que eu vou pegar a grande bucho? 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 O meu tá fácil. Não. Fácil não, vai. Será que ele pegou a tonilha russa? Eu que coloco a tonilha russa. Vai lá, Lula, Tô aqui. Vai mostrar os teus pés. Olha que tá ali. Galera, tá aqui meus três, galera, que já tava aqui, ó. Não pode olhar, hein? Ó, galera, já pegou os... Olha isso aqui, né? Eu já peguei os três que tava aqui. Vai ver, tu já sabe quem é? Ó. Ó. Tá borrado mais dois, né? Só mostrar... Eu vou mostrar a minha câmera pra eles. E o outro, pessoal? O outro? Vai vir o outro. Vai vir o outro. Quem é o outro? Quem é o outro? Quem é o outro? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha como pega aí. Vai, deixa eu mostrar a minha câmera pra eles. Não, deixa, deixa. Fica calmo. Só mostrar a minha câmera. E o último, não, deixa, deixa. E o último? Me mata. Quem é? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Pronto. Só mostrar a minha câmera. Galera, a minha câmera. Minha câmera. Vai, vai. Vai, como é que é essa brincadeira? É, vai que deslike que eu gravo junto. Vai. É o primeiro dele. É o primeiro. Eu? É o primeiro. Júlio Cosseno, ele. Júlio Cosseno, canal Canário. Felipe Neto. Eita. Eita. É like, deslike. Está lá, fio. Like e deslike que eu gravo junto. Eu deixo o deslike no Reinaldinho. Like e deslike. Que é isso? Olha. Grava com o Felipe Neto. Que é isso? E dou like no Júlio Cosseno. Pronto, galera. O que que ele fez, viu, galera? Matei o Reinaldinho. Ele, 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 ele deslike no Reinaldinho. Like. Gravou com o Felipe e like no Cosseno. E o meu, Dani Russo. Mãe, só foi foda. Nossa. Lucas Neto. Lucas Neto. Sendo bem. E Resendível. Tá difícil, meu Deus. O que eu queria tirar era o Felipe Neto, o Júlio Cosseno e o Lucas Neto. Ou então o Lucas Neto, o Felipe Neto e o Resendível. Aí ia ficar difícil. Vai ficar difícil pra mim. Ou então a Dani Russo, se eu tirasse um desses três, ele tá difícil. Tô a mina aqui no lugar. Tô a mina. Tô a mina aqui. Tô a mina. Tá te chamando? Eu não matava ele não, pai. Eu bravo com o Lucas Neto. Então, eu dou o Resendível. Desculpa aí, Resendível. Eu dou like na Dani Russo e dou deslike no Resendível. Desculpa aí. Carro que a menina foi em primeira. É, a menina é em primeiro, né? Pronto, galera. Galera, tem que ir pra falar. A bolsinha do Samuel. Tá bom. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi só uma brincadeira. Mentira, foi real. Ele disse que não gostava do Resendível. Tô brincando, galera. Então, galera, é isso foi o vídeo. Se inscreve no canal. Brincadeira. Desce só o like, ativa o sininho e valeu. Tchau, galera. Tchau, galera. O que eu vou falar pra vocês? É, vocês vêm lá no meu Instagram. Eu vou mandar essa foto aqui. É, galera. Essa foto aqui vocês mandam lá comentários que eu vou responder a vocês. Eu vou responder. É lá no Instagram. Lá no Instagram. Meu Instagram já tá na descrição. Então, pode mandar aí no comentário também. É, eu vou escolher aqui no comentário. E lá no Instagram. Instagram. Eu vou pedir no meu também. É, lá no Instagram, galera. Essa foto aqui. Vocês podem mandar qualquer pergunta que eu vou responder, viu, galera? Valeu, valeu, valeu. Viu?